A Companhia Hidromineral de Piratuba confirmou que o setor do Gramadão da Termas está liberado para o uso do público. Isso foi possível depois da atualização do mapa de risco potencial da Covid-19 pelo estado de Santa Catarina, que passou a nossa região de nível grave para o alto risco. Uma outra informação comemorada pela diretoria do Balneário é o percentual de hospedagem nos hotéis, que aumentou para 80%. Ainda no complexo de piscina, o percentual que era de 30% aumentou para 50% da sua capacidade máxima. A informação é confirmada pelo diretor da Companhia Jair Gomes. Nesse final de semana, nesse feriadão, a Secretaria de Saúde do Estado aumentou a capacidade do nosso balneário para 50%. Graças à mudança do mapa do coronavírus, foi para a cor amarela. Então, para nós, já melhorou bastante. Trabalhamos com mais ou menos 1.500 banhistas por dia no parque. Já dá para dar uma boa melhorada na situação financeira. O que contribuiu também foi a liberação de 80% da capacidade para os hotéis. Então, tudo ajudou. Também teve a liberação do nosso gramadão, também devido à flexibilização do mapa. É um local que a rapaziada gosta de passar os finais de tarde, de sábado, domingo e feriados. Um lugar também que é importante para nós. Então, tudo isso foi bom para nossas termas Piratuba. Esperamos que continue assim, que não aconteça nada de errado, que essa coisa se agrave de novo e a gente tenha que voltar a fechar tudo de novo. Esperamos que não. Mas, enfim, já foi um movimento bom e o turismo todo aqui de Piratuba agradece. Conforme falei, esperamos que continue assim. Com informações de Piratuba para o RBV Notícias, falou o repórter Alexson Luiz.